Oi gente! Estou animada para compartilhar dicas valiosas. Se prepare para um review repleto de orientações úteis que irão guiar você na escolha perfeita. Vamos juntos explorar as melhores opções e garantir que suas compras atendam exatamente ao que você procura. O tênis fila neste masculino é uma escolha excepcional para os amantes de calçados esportivos que buscam um equilíbrio perfeito entre estilo e desempenho. Este modelo da fila destaca-se por sua combinação de design moderno e tecnologia de ponta, oferecendo conforto e durabilidade incomparáveis. A parte superior do tênis apresenta um mix de materiais resistentes, proporcionando suporte e flexibilidade aos pés durante atividades físicas intensas. O design arrojado e contemporâneo reflete a estética da marca fila, garantindo que você esteja na moda enquanto se exercita. A entressola conta com tecnologia avançada de amortecimento, absorvendo impactos e proporcionando uma sensação suave a cada passo. Isso é especialmente benéfico para corridas, caminhadas ou qualquer atividade que exija conforto prolongado. A sola de borracha oferece aderência excepcional em diferentes tipos de superfícies, garantindo estabilidade e segurança. O tênis fila neste masculino não compromete o estilo em nome do desempenho. Com detalhes distintivos da marca como o logotipo icônico da fila, este calçado é uma afirmação de moda por si só. A combinação de cores vibrantes adiciona um toque de personalidade, permitindo que você se destaque enquanto se movimenta. Seja para suas sessões de treino diárias, aventuras ao ar livre ou apenas para compor um look urbano e estiloso, o tênis fila neste masculino é uma escolha versátil que atende a todas as suas necessidades. Uma fusão de moda e funcionalidade, este tênis é mais do que um calçado esportivo, é uma declaração de estilo dinâmica. Se você assistiu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários. Disponibilizei um link para facilitar sua navegação direta às ofertas destacadas. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!